Música Suape é uma praia realmente especial. Formada por arrecifes de arenito, o cenário se desenha numa linda barreira natural. A areia fininha une-se aos grandes coqueirais e aos trechos de mata atlântica ainda preservada. A enseada forma-se por um mar que mistura o azul anil com o verde esmeralda. Aqui tem diversão para toda a família. Esportes náuticos, banho de mar tranquilo, bares e restaurantes, hotéis e muito mais. Na maré baixa, destaque para a vista das ruínas do Forte. O lugar fica bem próximo a um dos portos mais modernos do país, que leva desenvolvimento para o estado e principalmente para o município. Belezas do Cabo. Realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. O melhor do turismo num só lugar. Música Tchau, tchau.